E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao Overwatch! Finalmente, cara! Consegui o Overwatch depois de uns 5 dias esperando aí, eu peguei ele na pré-ordem e aí aconteceu que não veio o jogo e aí eu entrei em contato com a Blizzard e foi muito bom, cara. 10 minutinhos, os caras me responderam e já me devolveram o Overwatch. Então tá aqui, vamos jogar um pouquinho. Eu tô começando agora, eu tô no nível 3, cara. Dei uma jogadinha só pra testar, tá tudo certo. Ainda tenho muito o que fazer ainda, ó. Tenho coisas novas aqui, deixa eu ver o perfil de carreira. Eu só joguei com 3 personagens até agora pra testar, então tá tudo certo. Vamos jogar um pouquinho de Overwatch que esse jogo tá sensacional, cara. Beleza, vamos lá então! Vamos atacar, cara! Tá aí, Overwatch, cara! Que maravilha! Nossa, eu já tava com saudade de jogar Overwatch, cara! Vamos lá, vamos atacar, cara! Vamos atacar! Tô frenético hoje, eu quero ver se eu consigo fazer um bom jogo. Vamos tentar, vamos ver! Bom, opa! Nossa, por que o cara tá blindado? Vamos aqui na face! Deu, cara! Ai! Ah, eu não posso vacilar não, porque... Ali a mina! Ah, essa menina é aquela do robô, cara. O meca dela foi destruído, no mini. Ai, caramba! Cura, cura, cura! Esse cara é muito... Opa! Toma! Aê! Ai, o cara jogou um negócio em mim! Sai! Cura! Uf! Ele tá atacando em mim ainda o negócio. Olha isso, cara! Vamos ficar aqui, então. Vamos recuperar. Opa! Eliminei... Olha o... Bala perdida ali, viu? Ai, que essa barreirinha de gelo... É chata, viu? Não, não. Ó, morreu. Você está na minha vida. Vamos aqui, ó. Nossa, o gelo... Ah, motinha, 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 sai fora. Nossa, caramba. Olha, de onde é que veio essa motinha, cara? De longe. Estourar bem no meio de tudo. Na minha cabeça. Beleza, vambora. Ó, tamo ganhando, cara. 80% os caras não pegaram nada ainda. Opa, habilidade suprema pronta. Chegaram atirando. Ih, hu. Ai, morri. Morri, mas as... Ah, não, eles vão pegar o... Ah, pegaram o ponto. Eu cheguei com um maluco, cara. Nossa, tiro na minha cabeça. E eu levanto de novo. Aí, não levanta mesmo, cara. Vambora. Vambora. Aí vai, aí vai. Cadê? Aqui. Nossa, deu uma volta. Deu uma volta. Ai, vou morrer de novo. Não, não. Sai, sai, sai. Equipe, estou curando aqui. Eee, estou curando aqui. A gente não tem nenhum healing, cara. Não o suporte dele. Aí, ela jogou o negocinho. Sai, sai. Aí. Não for nada, rapaz. Boa é você. Corre, 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 corre. Cura, cura. Aqui, ó. Vem cá, filhão. Branco, atira eu tô. Abaixem as cabeças se não quiserem perdê-la. Você está na minha mira. Resistência neutralizada. Eee, boa. Ai, caramba. Tem duas Traced. Cara, eu acho que o E.T. vai ter que usar de um tanque, cara. Esses caras estão sezenta por cento, mano. Me derrubo, e eu fico de novo. Tá acabando. Vamos lá, ó. A gente estava quase ganhando, cara. Quase ganhando. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Meu time tem que estar bom. Me derrubo, ainda pega. O que eu vendo eu só fez? Só vem assim. Ai, buraco. Caramba, perdemos a primeira. Perdemos por besteira. Estava noventa por cento. E perdemos. Beleza, vamos tentar de novo, então. Viu? Deixar aqui nossa marquinha. Eu ainda não tenho spray. Comecei agora, não tenho nada. De spray personalizado ainda. Olha lá, basquete. Tá, aqui que eu tenho. Nossa, eu estou muito ruim. Estou ouro, iluminação, mais oito, barra três. Está horrível. Dois tanques, cura... É, eu estou no ataque. Vambora. Vambora. Esse lustre, ele dá um... Vou atacar. Aí, vamos ficar aqui. Ai! Sai fora, rapaz. Está aqui. Estou pronto. Alguém precisa de cura? Toma. Esse cara é muito chato, mano. Toma. Sai fora. Aí, cura. Mais um aqui, ó. Na face. Estou em chamas. Ah, motinha, motinha. Sai, 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 sai. Não, filhão. Sai fora. Oh, Batman. Sai fora, rapaz. Aí. Mais um. Sai fora. Sai fora. Aí, conseguimos. Tem um cara aqui. Beleza, nem miramos. Toma aqui, ô, malandrão. Toma. Toma pegando. Toma pegando ponta. É isso aí, galera. Fica aí. Ai, cura. Estou curando aqui. Ai, sai, 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 sai. Vaza. O cara aqui. Ai, meu Deus. Corre. Ai, caramba. Vou morrer. Putz, dila. Horrível. Está horrível. Está horrível. Esse cara... Ai, eu estava com o efeito de alguma coisa. Beleza, vamos embora. Vamos continuar. Ó, 97% e 98%. Beleza, vamos ganhar. Vamos ganhar a primeira partida. Finalmente, João Senhor. Aí, beleza. Vai explodir. Vai explodir, gente. Que sorte, viu? Beleza, vamos para o segundo tempo. Mais um. Aí, ó. Ó, que da hora do Lúcio, hein? Eu não sei jogar com o Lúcio, cara. Não sei mesmo. Até com aquela menininha do anjinho suporte, beleza. Acho que pode ser o meu trabalho, ué. Ah, que da hora. Alguém tinha que fazê-lo. Que da hora. Mais um. Colocar no chão. Aí, ó. Vamos embora, vamos embora. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Isso. Boa. Olha aí, ó. Olha o bust, cara. Meu Deus, só do meio, macaco. Aí. Ah, é aqui. Meu Deus, o cara estava aqui. Ai. Foi lá em cima, quer ver se não foi? Ah, não. Foi o monge, cara. Olha, ele marcou. Ah, ele marcou, cara. Como que ele marca? Que viagem. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Vamos atacar. Ah, os caras pegaram o ponto. Não pode, não pode, não pode. Mete bala, mete bala, mete bala. Aí. Aí. Agora é só segurar, agora é só manter, galera. Aham. Caraca, de novo. Vai pra cá. Aí. Olha que sem vergonha. Ai, como que ele me matou, cara? Putz, grilo. Vamos pegar, galera. Vamos pegar, tamo mais na frente. Quebraram o negócio. Ah, é porque ele pegou de perto. Esse cara de perto, ele é muito forte. Beleza, vamos embora, vamos embora. Ai, tamo pegando o ponto. Não. Aí, beleza. Conseguimos. Ai. O que é esses caras, hein? Aí, pegando o ponto. Cadê eles? Cadê eles? É. Nossa. O que o cara fez, cara? O cara entrou no meio. Quebrou geral, olha isso. Um curando e o outro. E, cara, valeu. O cara deu um bust, né? A gente ficou bem mais rápido. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Calma, calma, calma. Cura. O cara aqui. Essa é fora, essa é fora. Isso. Um só. Dois. Beleza. Bom, vamos capturar. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar, porque agora... Meu Deus, cara. Vamos segurar aqui. 60%. Até agora tá de boa, né? Cadê? Não! Ui, ainda bem que eu... Sai, 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 sai. Aí. Boa. Esperar. Vou pegar o cara aqui, velho. Vou pegar esse cara, velho. Não, eu caí. Ui, quase que eu caí. E, vamos ganhar. Boa. Opa. Aí, a motinha, a motinha, a motinha. Corre, corre, corre. Boa, mais uma. Aí, ganhamos. Boa. Ganhamos. Muito bom, muito bom, cara. Olha lá. Eu preciso arrumar uma roupinha, cara. Preciso jogar mais pra eu ganhar aquela roupinha mais da hora. Olha quem foi a jogada partida. Chave de ouro, cara. Que beleza. Vamos lá. É, nem foi tanto não, hein. Foi um ataque de morte duplazinha de leve. Nem foi tanto. Ah, foi três. 100%. Tá bom. Muito bom. Cadê? Tô aqui? Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Vote em mim. Ah, não foi vote em mim. Tudo bem. Não tem problema. Bom, pessoal. Então é isso aí. Voltando com Overwatch, cara. Esse jogo é muito bom. Deixa o teu apoio, deixa o teu gostei. Comenta aí quais os próximos heróis que a gente pode jogar. Eu gosto muito do 76, cara. Porque ele tem tudo. É rápido, ele tem cura e ele tem muito tiro. Então é isso. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Tchau.